Boa noite. Como é que ficou com você? Foi bastante agradável, foi uma surpresa chegar aqui a São Estevão e ter essa recepção, ter-nos tido um excelente jantar, foi muito agradável. Ter uma sala composta, porque em tempos como os de hoje é difícil encontrar uma sala composta e animada, e que reagiu bem. Portanto, estamos muito contentes, muito felizes de estar aqui e ter participado nestas Jornadas da Música aqui em Benavento. A pandemia vem a dificultar um bocadinho a vida artística e aos artistas. Como é que vos tem vivido? Vão ser desmarcados? Bom, eu vou falar, eu como presidente da Associação Gaita de Fola, que é uma associação que se adica ao ensino e ao estudo da Gaita de Fola, e também de outros ensinos tradicionais. Vou falar um pouco no geral, ou seja, nós tivemos a nossa escola abruptamente parada. Foi desde março completamente as aulas com cerca de 50 alunos em que ficaram interrompidas. Estamos no meio de um processo de gravação de CD que ficou imediatamente nos contigo. Estamos num processo também de edição de um livro, que é uma coleção sobre os Gaitas da Estrema Dura, que também ficou interrompida, portanto, a nós prejudicou-nos gravemente mesmo. Ao nível da Orquestra de Polos, tínhamos bastantes atuações marcadas para este ano, inclusive em viagens internacionais. Estaríamos na Galiza em Agosto, estaríamos na Irlanda em Novembro, já daqui a algumas semanas, e tudo isso foi cancelado. Portanto, foi um ano, assim, bastante negativo, não é? Obviamente, isso também trouxe algumas desvantagens ao nível daquilo que é a dinâmica de um conjunto com tantos elementos, não é? Nós somos cerca de doze, eles estiveram aqui nove, mas somos cerca de doze, treze. E claro, como é normal, os ensaios ficaram interrompidos durante vários meses. Houve pessoas que com medo também não se expuseram quando começámos a ensaiar. Portanto, houve uma dinâmica que estava a ser trabalhada e que já estava bastante implementada e que foi interrompida. Portanto, posso dizer que foi mesmo muito importante. E tal como nós, acredito que a maioria dos músicos e a maioria dos seis associativos também sofreram com isso. João, muito obrigada por terem ouvido e obrigada pelo excelente espectáculo. Obrigada e boa sorte para vocês. Obrigada.